Bem-vindo, Sagitário, obrigado por ouvir sua leitura de 6 de março de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. A energia estará viva e edificante em casa hoje, querido Sagitário, graças a uma doce troca entre o sol de peixes e urano. Esse clima cósmico também pode levar a avanços emocionais que o deixarão mais leve e revigorado, portanto, tente não fugir de nenhum sentimento que surge em você. No entanto, você deve ficar atento à tensão em sua carreira à medida que amanhã se desenrola e a lua de leão enfrenta Mercúrio. Se já passou um minuto desde que você arrumou seu espaço, considere aproveitar a energia em jogo para se manter ocupado voltando aos trilhos com sua organização. Você dedicou tempo e esforço consideráveis a um projeto e começará a valer a pena agora. Trabalho árduo e determinação, juntamente com um planejamento previdente, resolveram o problema. Você também planejou algumas reformas, mas foi dissuadido por restrições financeiras. Hoje você encontrará maneiras criativas de realizar todas essas tarefas dentro de suas possibilidades. Coloque seu dinheiro onde está sua boca e aposte no número 1 no hoje. A intuitiva lua e Vênus amante do prazer estão se unindo nas partes mais emocionantes de seus mapas para proporcionar a você um dia de diversão e possibilidades que você não quer perder. Vênus está no meio de sua turnê pela sua quinta casa de paixão e criatividade, e este setor do seu gráfico também rege o jogo. Então, se a oportunidade de se colocar na frente e no centro surgir, não a recuse. Às vezes, você pode optar por ocupar a posição de Valflover, mas esse é o último lugar em que você deve estar. A lua estará saindo de sua aventureira nona casa de culturas estrangeiras e ampliando horizontes, então será impossível se esconder em um dia como este. Se há algum plano ou projeto que você deseja colocar em prática, vá em frente e comece. É um dia forte para perseguir objetivos, sentir-se agradavelmente ambicioso e fazer conexões interessantes. Querido Sagitário, um senso de missão ou propósito leva você ao sucesso. Pode haver reconhecimento por suas ideias e métodos mais exclusivos. Cumprir responsabilidades, contribuir e sentir-se útil preenche uma necessidade emocional. Também é um bom dia para agradar a energia de um interesse amoroso ou amigo, sua apreciação por alguém ajuda muito na criação de laços. Por sua vez, a sensação de que os outros estão cooperando ou deixando você fazer o seu trabalho ajuda a sua produtividade. Não há necessidade de controlar esses sentimentos românticos na segunda-feira. Um trigo no lua Vênus pisca para você com a luz verde para ficar grande e ousado com suas afeições. Você pode derramar seu coração em cartões de sinalização à la love actuale ou criar uma lista de reprodução que diga tudo. Arqueiros solteiros podem ser extremamente assertivos e, com a charmosa Vênus ao seu lado, não há como ser muito ousado. Segunda-feira traz uma curiosa mistura de liberdade e limitações, graças à expansiva lua de leão brincando de cabo de guerra com Saturno, que impõe limites. Talvez você perceba o quanto está sedentário e sinta a necessidade de movimentar o corpo com mais frequência. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Seu equilíbrio entre vida pessoal e profissional pode estar fora de sintonia, sagitário. Algo pode aparecer que desalinha sua programação quando o sol em peixes faz cestil com urano em touro. Assuntos pessoais e vida doméstica não são o problema, pois será o seu trabalho que exigirá sua atenção. Quando algo surgir, você terá que considerar se deseja estar à altura da ocasião ou manter o horário de trabalho que deseja ter felizmente, isso não é nada com o qual você não possa lidar se optar por trabalhar sob novas condições no último minuto. Este é o momento para se concentrar em seus objetivos e aspirações, sagitário, pois esta energia lunar o encoraja a se concentrar em novos planos. Você pode ter alguns soluços neste momento financeiramente e contas inesperadas podem aparecer do nada, possivelmente deixando você se sentindo frustrado. Fique calmo e equilibrado, sagitário. O que importa é focar no longo prazo e nos aspectos positivos. Agora é a hora de acreditar em si mesmo e focar no que espera alcançar. Coisas boas estão vindo para você, mas você deve fazer o trabalho duro necessário para alcançá-las. Lembre-se, sagitário, você pode fazer qualquer coisa que quiser. Números da sorte Seus números da sorte para 6 de maço são 48, 39, 25, 16, 34, 10. Amor diário A lua está girando acima de nós hoje, sagitário. Ao fazê-lo, ela atravessará graciosamente os graus de leão. Isso garante que ela assumirá as vibrações sensuais e fundamentadas deste signo de terra. Durante esse período, você pode perceber que se sente mais carinhoso, doméstico e generoso com as pessoas que ama. Considere ser útil agora. Isso pode ser tremendamente recompensador nos níveis mais profundos. Se houver alguma confusão sobre sua vida pessoal ou romântica, use essa energia para se ancorar e avaliar verdadeiramente os fatos e os detalhes. Seus relacionamentos românticos dão sentido à sua vida. Você se sente espiritualmente realizado por meio deles. A lua está em leão e na sua nona casa e o convida a refletir sobre essas questões. Os relacionamentos são muito mais fortes quando sentimos que aqueles com quem nos relacionamos compartilham crenças e filosofias semelhantes às nossas. Não quer dizer que você não deva ter diferenças com seu parceiro, pelo contrário, esses poucos dias seriam um ótimo momento para entrar nesse tipo de discussão. Isso permite que você se conecte em um nível espiritual e não apenas emocional. Apenas certifique-se de que você e seu parceiro concordam com os fundamentos da vida, porque seu relacionamento servirá como uma hélice para você se desenvolver onde você busca em sua vida. No trabalho. Pequenos, mas persistentes. Obstáculos surgirão no caminho de seu trabalho hoje e você terá muita dificuldade em terminar seus projetos dentro dos prazos. Os obstáculos são aparentemente sem sentido e será quase impossível prever ou evitá-los. No entanto, ficar irritado e perder a calma não vai ajudar em nada. Em vez disso, tente pedir ajuda aos seus colegas para concluir suas tarefas no prazo. A lua está em leão hoje na sua nona casa. Você se sente espiritualmente realizado no que faz. Isso te conecta a algo maior que você. Isso dá sentido à sua vida. Todas essas são questões relevantes para se refletir hoje. Pergunte a si mesmo o que você precisa em seu trabalho para que todas essas coisas façam parte de sua realidade. É tão fácil manter suas vidas práticas e espirituais separadas, mas uma verdadeira vida espiritual é aquela em que o senso de sacralidade e plenitude permeia todas as áreas de sua vida, incluindo sua carreira. Saúde A mania do fim de semana está nublando você, pois você está de bom humor. É bom sentir-se livre de espírito, mas a moderação é a chave da vida. Não exagere Você pode se deliciar, mas tome cuidado para não ficar de mau humor na próxima semana, pois a próxima semana é importante para você profissionalmente e você precisa estar com a melhor saúde. A criatividade é intensificada sob esta influência planetária, sagitário, encorajando você a se expressar por meio de atividades artísticas. Tente passar um tempo com seus médios favoritos hoje. A auto-expressão libera a negatividade e a tensão do corpo, deixando você equilibrado e positivo. A cianita azul é uma pedra que naturalmente cura e equilibra todos os sete principais chakras do corpo. Segure um pedaço de cianita azul em um chakra de cada vez enquanto inspira profundamente para ajudá-los a florescer. As bananas são a melhor fonte de potássio do mundo e têm um sabor delicioso em smoothies, iogurte e aveia. Incorpore bananas em seu café da manhã para obter mais energia hoje, sagitário. Família e amigos Você é um pássaro livre e o compromisso não é sua xícara de chá. Portanto, é melhor não entrar nisso se você não puder lidar com isso. Aprenda a ser legal com a possessividade de seu parceiro. Os solteiros podem parecer calmos e serenos, mas infelizmente podem ser atingidos por pensamentos de um amor inesquecível do passado. Seguir em frente é a única saída. Olhe para você ir. Ninguém pode diminuir sua chama em um dia como este. A intuitiva lua e a romântica Vênus estão se unindo em um trígono amonioso nas partes mais amantes do prazer de seus mapas para proporcionar a você um dia repleto de possibilidades românticas. Vênus passará as próximas semanas em sua quinta casa de paixão e amor, então você tem a luz verde cósmica para colocar seus desejos na frente e no centro. A lua estará saindo de sua aventureira nona casa de culturas estrangeiras e ampliando horizontes, então será impossível se esconder em um dia como este. Os solteiros terão mais sorte do que o normal em encontrar um companheiro de quarto, enquanto os casais podem contar com um encontro muito prazeroso com seu parceiro. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!